O Coro da Cesta Tu sempre adorou um paredão Que trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração A toca é mano maloca que se acha um malvadão Tu já, já parou pra pensar É automático quando tu mexe sem parar Um da balança e você não consegue mais parar Tu já, já parou pra pensar É automático quando tu mexe sem parar Um da balança e você não consegue mais parar Um da balança e você não consegue mais parar Tu sempre adorou um paredão Que trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração A Pokémon numa louca que se acha um malvadão Tu já, já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Um da balança e você não consegue mais parar Um da balança e você não consegue mais parar Tu já, já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Um da balança e você não consegue mais parar Um da balança e você não consegue mais parar A CIDADE NO BRASIL